A Marinha afirma que os novos equipamentos vão ajudar na proteção das riquezas submarinas, como as reservas do pré-sal e de minerais da chamada Amazônia Azul, além da vasta costa brasileira. O primeiro de cinco submarinos, quatro convencionais e um de propulsão nuclear, já está em construção. O projeto de 23 bilhões de reais é realizado em parceria com a França. Recursos minerais na Amazônia Azul, como nós chamamos, no mar, então o Brasil pode se tornar alvo de ambição de diversos países. Então o que nós queremos realmente é uma força armada forte, e aí entra o submarino de propulsão nuclear. Os novos submarinos vão substituir os cinco convencionais que o Brasil possui atualmente, construídos entre 1980 e 1990 junto com a Alemanha e que estão no fim da vida útil. Eles estão sendo construídos em Itaguaí, 70 quilômetros ao sul do Rio de Janeiro, em um complexo de 540 mil metros quadrados. No local, a empreiteira brasileira Odebrecht, a estatal francesa de defesa DCNS e a Marinha do Brasil trabalham em conjunto para cumprir um cronograma que se estende até 2025.